Quem me derá se teu silêncio fosse sim? Daí já era, seria a dona de mim Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta? Do lado de cá o amor não se perdeu Do lado de cá, saudade me conheceu Me diz que graça tem, um dueto sem par Me diz que graça tem, sai só pra dançar Quem me derá se teu silêncio fosse sim? Daí já era, seria a dona de mim Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta de ficar com você? Quem me derá se teu silêncio fosse sim? Daí já era, seria a dona de mim Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta de ficar com você? Do lado de cá o amor não se perdeu Do lado de cá a saudade me conheceu Me diz que graça tem, um dueto sem par Me diz que graça tem, sai só pra dançar Quem me derá se teu silêncio fosse sim? Daí já era, seria a dona de mim Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta de ficar com você? Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta de ficar com você? Quem me derá se pudesse perceber que sinto falta de ficar com você? De ficar só com você